Fala pessoal, tudo bem? Jaime Marques aqui. No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer a comunicação de venda do veículo após a venda. Esse processo é muito simples e não leva mais que 3 minutos. Vendeu seu veículo? A primeira coisa que você precisa fazer é solicitar a ATPVE. Se você não sabe como fazer isso, clica aqui no card após assistir esse vídeo para ver como baixar a ATPVE. Autorização de transferência de veículo. Sem essa ATPVE devidamente preenchida e reconhecido firma tanto do vendedor como do comprador, não é possível fazer a comunicação de venda do veículo. Estando com os dados do comprador em mãos, baixa a ATPVE. Baixou e imprimiu a ATPVE, vá com o comprador no cartório para os dois reconhecer firma como era antigamente. E já pergunta se a comunicação de venda do veículo, se eles fazem. Por que perguntar? Porque depois que o DETRAN liberou a opção para fazer a comunicação de venda de veículo online, alguns cartórios deixaram de fazer esse tipo de serviço. Fez a pergunta para o funcionário do cartório e o mesmo respondeu que você precisa fazer isso e você não sabe, vem para a tela do meu PC para nós resolver esse problema. A primeira coisa que você precisa fazer é logar na sua conta do site do DETRAN. Logando aí, você vai clicar em veículos, desce até onde está escrito comunicação de venda. Para acessar o serviço, você vai clicar em acesse o serviço. Vai abrir essa página. Você vai descer até a opção comunicação de venda e vai clicar na opção. Clique aqui para mais informações. Novamente vai abrir esse layout. É importante que você dá uma lida aqui para ficar ciente qual a finalidade da comunicação de venda e a importância do mesmo. Leu o que está escrito aqui? Você vai clicar nessa opção. Clique aqui. Vai abrir esse campo. Você vai inserir o seu CPF, o Renavando Automóvel, a placa. Vai abrir esse formulário para você preencher. Até a opção comprador, você vai colocar tudo o que pede aqui referente a você. Da opção comprador abaixo, você vai colocar tudo o que pede aqui, mas os dados é do comprador, como menciona essa linha. Preenchido tudo como pede, você vai clicar em avançar. Vai abrir outra página, que nada mais é que os dados inseridos anterior. Confirme com atenção para ver se está tudo ok. Estando tudo certo, basta clicar em confirmar. Durante esse período de análise, é possível acompanhar a comunicação de venda por aqui mesmo. Clicando na opção veículos, depois na opção acompanhamento de serviços de veículo, acesso ao serviço. Vai colocar as informações que pede aqui e clicar em avançar. Geralmente, a conclusão de finalização para uma comunicação de venda é de 2 a 5 dias. Só depois que a comunicação de venda for concluída, que o comprador poderá dar início à tramitação do processo de transferência do veículo para o nome dele. Ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento te auxiliar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Também conto com a sua inscrição. O vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.